E os agentes de endemia aqui do município de Sinop já visitaram mais de 3.600 imóveis em nosso município, onde recolheram 15 caçambas de entulho que poderiam servir como criadores do mosquito Aedes aegypti. E pesquisadores do Incor, Instituto do Coração de São Paulo, entraram com pedido na Anvisa para testes com um spray, uma vacina contra o Covid-19. Segundo os cientistas brasileiros, essa é uma descoberta brasileira inédita no mundo e os testes devem começar ainda em janeiro de 2022. E o líder dos caminhoneiros, bolsolarista, conhecido como Zé Trovão, foragido há quase dois meses, se entregou à Polícia Federal em Joinville, Santa Catarina. Ele estava foragido desde os atos de 7 de setembro. Segundo Zé Trovão, ele se entregou à justiça para provar a sua inocência.